Uma doença que pode ser potencialmente grave e até fatal se não tomadas as medidas adequadas, mas se diagnosticada nos estágios mais precoces, ela pode ser tratada e curada. Estamos falando do câncer. Quer aprender a ter hábitos saudáveis e a evitar a exposição aos fatores de risco da doença? Venha conversar com a gente sobre o assunto agora no Saiba Mais. Hoje contamos com a participação da Maria Inês Gadelha, chefe de gabinete da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Prazer em te receber. Prazer é meu, Lilian. Muito bom estar aqui com você e com seus telespectadores. Inês, como está o cenário no Brasil e no mundo do câncer? O câncer é uma doença derivada da longevidade. Não propriamente que se ficar velho vai ter câncer, não é isso? Mas que quanto mais uma pessoa vive, maior é o risco de ela apresentar esta doença. E por quê? Porque se expõe mais tempo aos fatores de risco e como a longevidade, por sua vez, é derivada do desenvolvimento, quanto mais desenvolvida uma sociedade, mais velha vai ficando a sua população, então o desenvolvimento traz a urbanização, traz a industrialização e com isso traz também os fatores de risco de câncer. Já já a gente vai falar desses fatores de risco, mas antes vamos falar um pouquinho das estatísticas. Até hoje, quantas pessoas já tiveram câncer e quantos novos casos estão previstos para este ano? No mundo, de um modo geral, a última estatística posta para 2020 é que haja 18 mil casos novos, 18 milhões de casos novos de câncer em todo o mundo, não é? No Brasil, nós temos as nossas estimativas também e previstos para 2020 e como câncer é uma doença crônica valendo até 2022, a expectativa é de 625 mil casos novos. E essa incidência se dá mais em homens e mulheres? Como está a proporção? É interessante, Lilian, porque é mais ou menos equilibrado. Por exemplo, nesses 625 mil casos novos anuais de câncer no Brasil, 51% vão incidir em homens e 49% em mulheres. Geralmente, a pessoa quando descobre que está com câncer, ela está em que idade, em que estágio já está essa doença? No Brasil, a vida média do diagnóstico é em torno de 56 anos de idade, considerando todos os cânceres, não é? E o estágio em que as pessoas se encontram varia muito com o tipo de câncer e com o seu comportamento biológico, porque há cânceres que são mais crônicos de evolução mais lenta e cânceres que são de evolução aguda, como as leucemias agudas e os cânceres de criança. Assim, para lhe dar um exemplo, tomemos o câncer de tireoide. No homem, em torno de 60% dos casos diagnosticados em homens se encontram em estágios iniciais. Na mulher, em mais de 80%. E atualmente, no Brasil e no mundo, quantas pessoas morrem por causa da doença? O último ano que nós temos de estatística de mortalidade consolidada no Brasil é o ano de 2017. Naquele ano, em todo o país, foram 221 mil óbitos. No mundo como um todo, a estimativa da Organização Mundial da Saúde, no Brasil, é número registrado. A estimativa para o mundo, pela Organização Mundial da Saúde, é de mais de 9 milhões de óbitos por câncer. Qual é a faixa etária dessas pessoas? No Brasil, nós temos acima de 50 anos, mais de quase 80% morre nessa faixa. Quando nós botamos acima dos 60 anos, 70%. Quando botamos acima dos 70 anos, baixa para 40 e poucos por cento. Então, se concentra entre 50 e 70 anos de idade. E se não tomar das medidas urgentes, a previsão para 2025 é que esse número cresça? É interessante porque nem todo câncer pode ser prevenido. Se diz que apenas um terço deles podem ser prevenidos. Então, as medidas são diversas, tem de abranger as populações que mais se beneficiam delas. E como a tendência dos países é se desenvolver, a tendência do câncer é aumentar. Até que se alcance aquela estabilidade, aquele equilíbrio que já se está observando, por exemplo, nos países europeus. Então, quer dizer que por mais que aumente, essas mortes poderiam ser prevenidas? Sim, dependendo do estágio em que o país se encontre, nós temos de estabelecer quais são as medidas mais efetivas. Então, prevenção para os cânceres que podem ser prevenidos, diagnóstico precoce para aqueles que permitem esse diagnóstico, tratamento no tempo oportuno e adequado, com a modalidade terapêutica necessária e os cuidados paliativos para aqueles em que esse tratamento já não tem indicação. E tem aquela região em que tenha mais incidência daquelas pessoas com câncer? É interessante que como ele está associado, a incidência do câncer se associa a fatores de risco, a desenvolvimento econômico e a longevidade. E o Brasil é um país muito desigual, não é? É um país que a linha do Equador poderia passar no meio dele e nós temos as regiões Nordeste e Sul e Sudeste como contrapontos, nós vemos que quanto mais desenvolvida a população, aquela sociedade, mais câncer. Então, nós vamos encontrar mesmo a maior quantidade na região Sudeste e Sul. Obviamente, são também as regiões populosas, não é? Bom, todas essas informações com dados compilados e separado por região, por capital, foi lançado pelo Inca justamente uma publicação que fala dessas estatísticas, né? A gente entra no site e encontra. Sim, já está disponível porque o Inca, anteriormente a cada dois anos, consolidava todas as informações dos registros hospitalares de câncer que o país tem, são mais de 320, consolida as informações dos 27 registros de câncer de base populacional e do sistema de mortalidade em todo o país. E com isso, faz a estimativa da incidência. Antes, a cada dois anos. Como o Brasil passou a ter esses dados mais bem elaborados, mais bem registrados, o Inca, em 2020, e valendo para 2021 e 2022, como eu já disse, lançou as suas estimativas com validade de três anos. Agora vamos para algumas questões práticas. Sim. Começando pelo conceito. O que é o câncer? Como que ele surge? O câncer é uma doença crônica, mesmo que tenha uma evolução aguda, né? Ele é classificado como uma doença crônica, que é causada por um defeito na célula, e basta uma célula começar a ter esse defeito, da quebra do controle da divisão celular. Com essa quebra de controle, simplesmente aquele tecido ou célula começa a crescer progressivamente, normalmente tomando uma forma tumoral, nodular. E ele pode aparecer em várias partes do corpo, né? Qualquer célula ativa do corpo pode sofrer câncer, por isso que ele é uma doença que não respeita nem idade, não respeita sexo e não respeita localização tumoral. A Tatiane das Graças Espíndola, de Brasília, Distrito Federal, fez uma pergunta. Qual é o tipo de câncer mais comum entre homens e mulheres? O tipo de câncer mais comum entre homens e mulheres é aquele que tem a extensão do corpo mais exposta a fator de risco, é o da pele. E no caso dos homens, qual que incide mais neles e no caso das mulheres? Incide mais o câncer de pele, tanto em homens como em mulheres, né? Então, é igual nesse ponto. É o mais frequente nos dois. Agora, quando se começa a ver os outros tipos, o mais comum, em segundo lugar, no homem, no Brasil, é o câncer de próstata e na mulher, o câncer de mama. E quais são as principais causas dessa doença? Você falou da questão dos fatores externos, mas também tem fatores internos. É, os fatores que causam câncer são principalmente ambientais. Podem ser físicos, químicos ou biológicos. Por exemplo, o físico é a luz solar, não é? O químico, são determinadas substâncias químicas, como os derivados de benzeno, que se tem contato, seja pela profissão, seja por outro motivo, mas geralmente é de ocupação, é ocupacional. E os biológicos são principalmente os vírus, não é? São infecções que causam câncer. Mas temos também a radiação ionizante, como o raio-x, não é? Temos os fatores que são intrinsecamente genéticos e hereditários, mas estes são os mais raros. A maior parte do câncer, mais de 85% de todos os casos de câncer, são devidos a fatores externos. Agora, Jérgio, o que você está falando, ele pode ser hereditário e a gente vai falando, então, justamente dos fatores de risco. Vamos listar aqui na arte alguns hábitos que são adotados por nós e que podem potencializar, podem justamente determinar diferentes tipos de câncer. Temos o tabagismo, nossos hábitos alimentares, o álcool. No caso desses fatores de risco, o que é mais nefasto, mais maléfico e que causa câncer que vai do lábio até a bexiga é o uso do tabaco. Não existe nenhuma vantagem absolutamente em se fumar, não é? E ele não causa só câncer, ele também vai causar doença respiratória e doença cardiovascular. Os demais são derivados de hábitos de vida, né? Então, se expor ao sol, à luz solar sem a devida proteção, tomar medicamento sem a prescrição adequada, ser sedentário e engordar, tomar álcool também em excesso. Porque como a gordura, o álcool também leva à produção interna de hormônios, não é? E é essa produção interna que pode se associar à câncer de mama, de próstata e de endométrio. E a gente sabe também que cada câncer tem o seu tipo de sintoma, não tem como a gente listar todos os sintomas aqui. Mas a gente pode falar sobre os sinais de alerta. Então, vamos também mostrar em outra arte quais são esses sinais para a gente ficar ligado. Porque, às vezes, uma fadiga, né? Aquelas coisas persistentes como uma tóxima, indigestão, uma dor muscular, aquela febre. Então, tudo isso, se você não está no seu normal, já pode ficar ligado, né? Neste ponto, Lilia, nós temos de classificar esses sinais como gerais, sintomas e sinais gerais que são de um modo geral ligado ao próprio câncer. Como a fadiga, a perda de peso sem explicação, a anemia, a falta de apetite. E há aqueles que são relacionados à localização do câncer. Então, quando se fala de tosse, há de se pensar em câncer de pulmão, em câncer de laringe, né? Quando se falar de falta de apetite muito prolongada, emagrecimento, é sinal de câncer avançado. Mas, no caso do câncer de estômago, é um sinal de alerta mais, vamos dizer, precoce do que em outros tumores. Antes da gente terminar esse bloco, vamos falar do diagnóstico, né? Quais são os exames que são feitos? A gente mesmo pode já começar a detectar dentro de casa, né? Um autoexame. Os exames que servem para o diagnóstico de câncer não são específicos. São os mesmos exames para a avaliação de qualquer outra queixa, né? São os exames de imagem, são os exames de sangue, exames de urina, né? As endoscopias, os exames endoscópicos. Então, não há um exame específico. Agora, o que nós fazemos é dirigir para a queixa principal do doente, para a suspeita de localização de um tumor e adequar esses exames a eles. Mas também, como sinais e sintomas, há os exames gerais. Então, há de se ver a anemia, há de se ver a condição clínica da pessoa. Você fique ligado que retornamos logo mais. Voltamos já, já! Saiba mais de volta falando sobre o combate ao câncer. Recebemos como convidada a Maria Inês Gadelha, chefe de gabinete da Secretaria de Atenção Especializada Saúde. Inês, uma vez que se recebe o diagnóstico do câncer, logo, né? É aquele susto. E aí, vem à mente uma pergunta frequente. E é justamente sobre essa pergunta que o de Marqueiroz, de Sobradinho DF, quer saber. Vamos ver. O câncer tem cura? O câncer, da mesma forma que tem parte que pode ser prevenida, outro tipo que não, tem câncer que é altamente curável. Tem câncer que não é curável, mas é controlável com tratamento e a sobrevida do doente é de décadas. E tem aqueles cânceres que não têm cura. Mas esses que não têm cura, Lilian, são principalmente porque eles são muito agressivos e agudos e já se apresentam de forma avançada, sem manifestar nenhum sinal ou sintoma precoce. Por isso a importância do diagnóstico precoce, né? Exato. Agora, a questão do tratamento. Vamos lá. O que temos hoje de tratamento? A rede pública oferece esses tratamentos? O tratamento do câncer é basicamente composto de cirurgia. É o que contribui com 49% do tratamento do câncer. É a radioterapia, que contribui com 40% e a quimioterapia com 11%. Então, o segredo da cura do câncer e do controle do câncer é usar esses resultados de forma combinada. Então, nós temos quimioterapia ou radioterapia antes da cirurgia, nós temos radioterapia ou quimioterapia depois da cirurgia e este foi o grande salto que o tratamento do câncer deu a partir dos anos 1960. E esses tratamentos o SUS oferece? Todos eles. O SUS e naqueles casos em que há indicação, por exemplo, de transplante, está lá também no SUS. Como ter acesso? Onde são esses locais que a pessoa com câncer vai para poder ter esse tratamento? O Ministério da Saúde, junto com as secretarias de Estado e Município de Saúde, desenvolvem e monitoram uma rede de hospitais em todos os estados brasileiros com pelo menos um hospital habilitado. Por exemplo, o Acre, Roraima e Iamapá só tem um. A maioria dos outros estados tem muito mais de um. Então, essa rede que é chamada Rede de Hospitais Habilitados em Oncologia como unidade ou centro de alta complexidade em oncologia está distribuída e disponibilizada nos sites do INCA, nas páginas eletrônicas do INCA e do próprio sistema de cadastro dos estabelecimentos de saúde. São em média quantas unidades? São hoje 310 envolvendo 326 hospitais e serviços em todo o país. Falando ainda sobre o tratamento, o que são os cuidados paliativos? Chama-se cuidado paliativo aquele atendimento que é muito além de tratamento. Então, é o cuidado físico, psíquico e social de um doente de câncer e sua família. Quando um doente tem um câncer que avança, que recai ou que mesmo ainda soube tratamento paliativo, não confundir o tratamento paliativo com o cuidado paliativo, este doente já deve começar a contar com a equipe de cuidados paliativos. Porque esta equipe vai cuidar dele no sentido de controlar os sinais e sintomas que lhe tiram a qualidade de vida e até mesmo a sobrevida. Agora, lembrando, paliativo não é a mesma coisa que alternativo. Os tratamentos alternativos têm que ficar de olho. O tratamento alternativo de câncer, eu não sei de onde saiu essa ideia. Porque é uma doença muito grave, mas é uma doença que tem chance de cura ou, como eu já falei, de controle. E, portanto, os tratamentos que atuam sobre células e que têm toxicidade, portanto, necessitam de um componente assistencial muito específico, são tratamentos testados. Então, não se faz porque se tem opinião ou porque acha que funciona. E o melhor tratamento também é o apoio familiar. Não tenho dúvida. E eu acho que isso não é só uma situação de câncer, mas em qualquer situação. E lembrando que a família também precisa de apoio para dar este apoio aos seus doentes. Bom, a nossa terceira participação foi do Alexandre Bittencourt, de Brasília, Distrito Federal. Quais são os direitos sociais de uma pessoa com câncer? Os direitos sociais de uma pessoa com câncer são os mesmos de qualquer brasileiro, não é? A lei maior que estrutura a atenção à saúde no Brasil chama-se Lei 8080-90. Então, nesta lei que organiza todo o sistema e direciona os princípios e dá as diretrizes para a organização do SUS, é a lei que tem dois princípios que garantem os direitos. É o princípio da universalidade, ou seja, para qualquer brasileiro, e o princípio da integralidade assistencial. Ou seja, oferecer um sistema de saúde que atue na prevenção primária, na prevenção especializada, de média, de alta complexidade e na recuperação dos doentes. O câncer, ele é uma doença que evolui? Ele pode causar complicações? Ele pode reincindir? O câncer é uma doença inexorável. Se algo não der uma parada naquela divisão celular desordenada, ele vai progredir inexoravelmente até consumir inteiramente o indivíduo. Por isso que ele é chamado de doença consultiva, porque ele consome. Então, é uma doença sempre evolutiva, mas especialmente dos anos 1960 para cá, quando a oncologia se estruturou como especialidade, com suas subespecialidades cirúrgicas, radioterápicas e quimioterápicas, o controle do câncer e a sua cura tem sido progressivo. E tem uma situação que pode ocorrer, que é a tal da metástase, né? O que seria a metástase? A metástase é uma característica própria da neoplasia maligna agressiva. Porque você pode ter uma neoplasia maligna que não origine metástase, não é? Quando ela tem um comportamento biológico mais agressivo, ganha uma capacidade de invasão local, linfática e à distância. É por isso que a gente fala, ah, tratei o câncer de mama e fez o esvaziamento linfático axilar. Por quê? Porque ele ganha, ele tem essa capacidade de invasão linfática, de invasão sanguínea e quando uma célula maligna ganha a corrente sanguínea, ela vai, como nós dizemos, nidar. Ela vai se depositar em qualquer parte do corpo e ali gerar um tumor secundário. Esse tumor secundário é a metástase. Para justamente não chegar nesse nível grave, justamente não ter a incidência em outras pessoas, é necessário prevenir, né? Trouxemos então aqui uma arte que pontua justamente quais são os principais tópicos de prevenção, as ações de prevenção. Como você falou, né? O tabagismo, vilão total, nada de fumar. E o que mais? Atividade física, fundamental? O grande segredo é ter uma alimentação saudável, equilibrada. E o que é uma alimentação saudável? É aquela que não engorda. Então, é evitar açúcar, evitar excesso, né? Porque nada também é proibido na sua. É o equilíbrio. É evitar aquilo tudo que engorde, tomar muito líquido, tomar bastante líquido, porque protege os órgãos e incluir sempre na alimentação frutas e verduras. E, obviamente, se não faz exercício, o próprio exercício leva à falta de exercício, essa é dentarismo, que também leva ao acúmulo de gordura. Você está falando aqui, né? A palavra-chave é alimentação, tratamento de qualquer doença, inclusive... Alimentação, não fumar e fazer exercício físico regular. Ainda falando sobre essa alimentação, né? O Alexandre Lacerda, ele quer saber, de Águas Claras. Alimentos cancerígenos? Não, o alimento não. O alimento é aquilo que cada espécie, na sua evolução, definiu como sendo a sua fonte de energia. O que há é alimento contaminado, de fator cancerígeno. Eu dou o exemplo de amendoim. O amendoim é um alimento que, se não estiver bem conservado, ele traz consigo o fungo. E este fungo causa câncer de fígado. Tudo no câncer é o excesso. É repetido, contínuo e durante muito tempo. Agora, sobre a campanha, vamos exibir um dos vídeos produzidos pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que reforça que todos podem agir na prevenção e no controle ao câncer. Alô galera, eu sou o Carlinhos de Jesus e eu vou assumir um compromisso com a vida. Há 20 anos foi criado o Dia Mundial do Câncer. E essa data é para lembrarmos que, juntos, podemos fazer a diferença. Acesse o site www.inca.gov.br Fiquem ligados. Todo mundo pode colaborar, né? Eu colaborei já. Já bateram a minha foto, já mandaram lá para a Genebra, porque eu sou e eu vou. Por fim, o Ítalo Augusto de Souza, de Brasília DF, quis participar do programa. Vamos ver. Quais os avanços da medicina na área do câncer? Vitor, a grande mudança da medicina nessas doenças graves se deu principalmente com o desenvolvimento da antibiótico-terapia, da hemoterapia e dos cuidados intensivos em UTI, em unidades próprias. No caso do câncer, o avanço também se verifica pelo desenvolvimento de técnicas cirúrgicas mais apropriadas e que deram no conceito de uma cirurgia mais econômica, em que não se fazem mais grandes recepções, não é? Nas técnicas de radioterapia, com equipamentos muito mais modernos e menos... e mais leves no sentido da sua aplicação e também no desenvolvimento de medicamentos antineoplásicos. Inês, muito obrigada pelas explicações. Lilian, é sempre um prazer e me mantenho à disposição. O Ministério da Saúde agradece muito a oportunidade dada para falarmos de um tema tão importante para a população brasileira. E qualquer coisa tem o Disque Saúde, tem o site, não é? Tem o site, tem o Disque Saúde, tem o site do Inca, tem o site do Ministério da Saúde, que estão sempre, quando não diretamente, fazendo o link com o Inca para poder prestar informação qualificada, para diminuir o preconceito contra a doença e, principalmente, aquela informação que leva ao erro. Não podemos errar com o caso. Nada de fake news. Nada de fake news. Qualquer pessoa tem o poder de reduzir o impacto potencial do câncer na própria vida, na vida das pessoas que ama e no mundo. Faça a diferença. Tenha coragem sempre. O câncer não pode acabar com a vontade de viver. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. O câncer não pode acabar com a vontade de viver. Obrigado.